Olá, eu me chamo Dereck e hoje eu farei para vocês um unboxing do meu iPhone 5C que eu comprei recentemente no Mercado Livre. Esse vídeo eu vou gravar na intenção de mostrar para algumas pessoas que o Mercado Livre é sim um site de confiança, desde que você saiba pesquisar bem, ver as qualificações desse vendedor, quanto tempo ele já vende no Mercado Livre, se ele teve muitas qualificações positivas, a opinião das pessoas que já compraram com ele, se você pesquisar certinho você vai encontrar sim ótimos anunciantes, porque eu já comprei muitas coisas no Mercado Livre, não só smartphone, já comprei o smartphone da Sony e outras marcas também, inclusive da Blue, outros tipos de objeto, cartão de memória, cava para celular, bonecas, enfim, um montão de coisa e agora eu vou abrir a caixa para vocês verem como ele veio bem embalado, todo o cuidado do vendedor na hora de embalar o produto, porque vocês sabem como são os correios, são bem descuidados, então se não vier bem embalado pode acontecer algum acidente, enfim. Então eu super recomendo vocês comprarem lá no Mercado Livre, olha só dentro da caixa como deu tudo certinho. E assim gente, eu não estou ganhando nada para gravar esse vídeo, eu estou apenas fazendo para mostrar para algumas pessoas que podem ter dúvida ou que procuram esse tipo de vídeo aqui no YouTube, para que vocês vejam que é sim de confiança, se você souber pesquisar, como eu já falei, você vai encontrar vendedores honestos e que vale a pena sim você comprar. A caixa veio um pouco desgastada, como vocês podem ver, mas fora isso, veio tudo bem certo conforme o anúncio. Lá no anúncio dizia que era um aparelho de vitrine, então seria um aparelho que viria com alguns arranhões, porque vocês sabem, né? Aqueles aparelhos que ficam na vitrine para o pessoal ficar mexendo, pegar, tirar foto e tudo mais, mas fora isso, ele seria um aparelho novo, né? Porque nunca foi de fato usado por uma pessoa, a não ser essa exposição ao público. Então como vocês podem ver, ele veio com fone de ouvido, veio com cabo, e esse cabo não é original, tá? Ele é um cabo similar. O fone de ouvido, pelo que eu vi, e os meus amigos que já tem iPhone, me falaram, ele é original, então o fone de ouvido veio original. Essa parte do carregador também, ela é original. A caixinha, como eu já falei, veio bem velhinha, bem desgastada, mas não é o que importa. O fone de ouvido, perfeito, perfeito, né? Ótima qualidade, né? Sendo o produto da Apple, então não tenho nem o que falar. E aí está o aparelho, né? Ele veio encaixadinho aí nessa peça. E, gente, praticamente ele veio com arranhões, sim. Porém, não aqueles arranhões profundos, esse iPhone ele é de plástico. E também pela cor, dá pra disfarçar bastante esses arranhões, devido a essa exposição lá na loja. Como vocês podem ver, é um amarelo. Esse mesmo anunciante possui diversas cores, rosa, azul, se eu não me engano tem até o branco. Olha só, o aparelho ligou certinho, veio com aquela tela inicial pra você colocar o país, né? E ir logando as suas contas e tudo mais. Então, gente, a tela praticamente veio sem nenhum arranhão, veio uns arranhões bem discretos. O aparelho, não tenho o que reclamar, funcionando bem, praticamente, né? Ele é um aparelho semi-novo, fora esses arranhões de leve, não tenho o que reclamar não. Aparelho ótimo, ótimo mesmo e valeu muito a pena. E se gostaram do vídeo, não esquece de curtir, tá? E se não for inscrito, inscreva-se aqui no canal e deixe seu comentário e até a próxima. Tchau!